Bom, tô aqui né, aqui em casa, aqui em Badaro, e enfim, tá à noite agora, aí ó, já é, agora é 6h05 da tarde, dia 25 de abril de 2021, tá aí ó E por enquanto é só isso aí, ver o que que tá passando aqui na televisão É isso aí, tá passando essa bosta aí, assistiu da puta que participa do Big Brother aí, ó Essas merda aí Na Globo Deixa eu ver aqui É, qual tá passando isso aí, ó Esse BT tá passando isso aí Não é bom a gente tá passando isso aí A gente teve isso aí Ele tá passando esses idiotas aí na Globo aí Olha, eu não consigo ver dentro da minha trajetória, nada que possa me assombrar aqui fora Sabe, eu saio, eu saio da casa muito feliz Merda, só Programa de idiota Aí, aqui ó O History que presta Aí ó Trato feito Décimo oitava temporada aí Deixa eu ver a descrição aqui Procurando uma antiguidade Um caminhão mais velhinho, é isso? É, só mais barato Ah É, só sei que é décimo oitava temporada aí Eu tenho algumas opções Então tem que estar com a gente aqui Por que que a gente não dá uma olhada nesse É isso aí que é programa E boa Ai Tô aqui, né E é isso aí Hum Hum